Oi pessoal, tudo bem? Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber os vídeos novos, deixe seu like e o seu comentário. Se inscreva no canal, ativar o sininho para receber notificações. E 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 ativar o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.